Não consegue fazer o passe a rasgar. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desmarcação do passe. Isola o colega com este passe. Que tiro este agora! Goal! É do Leão! Este é um golo para nunca mais me esquecer da vida. Finalização perfeita com a bola ainda em pleno ar. É um gesto técnico para rever vezes sem conta. Da maneira como ele nunca tira os olhos da bola.